Let's go Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, represento a Team Comics E hoje, nesse domingo, Shopping Eldorado, de manhã A gente foi assistir o Sonic, esse puta filme Ô editor, toca aí pra mim, vai? Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso De início, o Sonic era um filme que me assustava muito Porque o primeiro trailer, o CGI tava uma bosta Tava horrível, e isso fez com que muitas críticas chegaram aos diretores do filme Ocasionando no inflacionamento do orçamento do filme De 95 milhões para 155 milhões Até aí, ok Mas você pensa assim, valeu a pena? Vou te falar porquê Olha como ele era Olha como ele tá agora E olha como ele podia ser Não, brincadeira, sacanagem Eu tinha um medo muito grande De que o filme fosse feito pra criança Fosse um filme, só mais um filme de comédia Um filme pra descontrair Um filme de sessão da tarde Mas assim, foi uma pegada muito mais nostálgica Pra mim que joguei cega Muito relevante ver a forma com que isso foi traduzido na tela Pra vocês terem noção, Sonic é mais velho do que eu Eu sou de 92, o Sonic é de 91 Então toda essa geração de 90 Já vem há muito tempo tendo essa veneração pelo Sonic E chegar lá e ver o CGI bem montado Bem apresentado, bem feito Foi algo maravilhoso Tanto que a sessão terminou aplaudida por todo mundo Que tava na sala do Cinemark Eldorado A grande incógnita do filme era o Jim Carrey Porque infelizmente um tempo pra cá Ele tava passando por problemas de depressão e tal E ele é um artista fantástico E ninguém duvida do potencial dele Mas a grande questão é Depois de tanto tempo sem atuar com excelência Ele ia conseguir desempenhar bem esse papel E ele conseguiu descontrair cena que ele tinha que descontrair E ele conseguiu ter um alívio cômico em todas as cenas de ação Intimidar muito bem o James Martin Que é o protagonista Então assim, eu acho que pra quem é fã do Jim Carrey como eu Foi um prato cheio ver ele em tela Ver ele bem, atuando bem E muito bem sincronizado com os outros personagens Tá certo que a trama do Sonic é meio fechada pro Dr. Robotnik Pro Sonic e pro James Martin Mas eles conseguem atrapalhar muito bem Os protagonistas coadjuvantes Pra coexistirem bem na história Sem atrapalhar a história principal Mas eu não vou falar muito Pra não atrapalhar a experiência de vocês Até porque esse é um vídeo sem spoiler Então chega de enrolação Vamos falar do filme Tchau 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 Sem dar muito detalhe Sem atrapalhar a experiência de vocês Como eu falei Ele é mais do que um filme leve de comédia Ele é um filme que trata um pouquinho De solidão Ele trata um pouquinho de Tem um pouquinho de drama Tem um pouquinho de De questão de conquista pessoal É Você Escutando isso Jamais consegue imaginar Pô O filme do Sonic não vai ter isso Mas se você prestar atenção Tem E claro Vai ter cena de comédia Tem muita referência Muito bem sincronizada Com o momento Tem que fazer o alívio cômico Outra coisa que eu tava meio receoso Era a questão da Como seria a relação do Sonic Com o James Martin E cara A sincronia entre os dois É perfeita É muito bem feita Não é uma coisa forçada É uma coisa que A amizade entre os dois Flui naturalmente Então é gostoso de ver A cena de atuação entre os dois É É um entrosamento muito legal Dito isso Então você já consegue prever Basicamente Como vai ser a trama do filme O James Martin E o Sonic Coexistindo Em situação De afinidade E o Robotnik Perseguindo os dois Durante o filme Basicamente É o que eu posso falar pra vocês Sem estragar a experiência de vocês E cara Você pode estar se perguntando É Porra O Robotnik tá com cabelo Ele não tinha que tá careca Não tinha que tá gordo Esse filme tem a cena pós-créditos Então Aguardem a cena pós-créditos Que eu não vou falar mais nada Senão eu vou estragar Mas Eu tenho certeza Que vai ser satisfatório Pra todo mundo que assistir Então baseado Tudo que eu falei pra vocês Tudo que eu achei de bom É Tudo que eu achei de ponto forte Se eu tivesse que dar uma nota Seria 7,5 Não é aquele filme Que você vai dizer assim É Que vai ganhar o Oscar De melhor filme De melhor roteiro Não é Mas é um filme que respeita A nossa nostalgia É um filme que Respeita Todo mundo que admira E julgou E gosta do Sonic Então galera É isso Se inscrevam no nosso canal Curtam a nossa página no Face Sigam a nossa página no Instagram Que o editor vai deixar aqui Ou aqui Ou aqui Ou ali Enfim Muito obrigado E é nóis Agora você faz uma Mesma coisa Agora você pede pra soltar O editor O editor Você vai deixar aqui Ou aqui Ou aqui Ou ali Enfim